Fala aí, Geek Antenado, que tá sempre ligado aqui no nosso canal. Eu sou o Rafinho, hoje tô aqui pra vocês, pessoal, no Clash of Clans. E, galera, sinceramente, depois de muito tempo, eu tô de volta com os gameplays aqui no canal. Rafinha tá de volta trazendo jogos pra vocês. Eu tô muito feliz hoje, pessoal, porque o que que acontece? Eu escolhi o Clash pra voltar a trazer jogos aqui no canal, porque, pra quem não sabe, há muito tempo atrás, acho que há mais de um ano atrás, eu e o Rond gravamos alguns vídeos de Clash of Clans aqui pra vocês. Só que eu abandonei a minha vila, vocês podem ver que ela é uma vila até bem ruinzinha, porque ela ficou com os muros pra trás, aconteceu muita coisa, e teve uma época que o Clash deu uma baixa, vocês sabem disso, e quando isso aconteceu, eu, pela questão da faculdade, não queria continuar jogando, não queria que voltasse a ser um vício na minha vida, igual o Clash era há um ano, um ano e pouco atrás, eu meio que abandonei o jogo, pra não dizer que eu tinha abandonado por completo, eu entrava uma vez por semana, coletava aqui algumas coisas, se tivesse grana, eu colocava alguma coisa pra upar, mas assim, eu tinha parado totalmente de jogar o Clash, e agora que eu voltei a jogar, e justamente por isso, pessoal, eu quero começar uma série aqui no canal trazendo Clash of Clans pra vocês. Só que pra eu começar essa série, vocês têm que comentar aqui embaixo se vocês querem que eu traga uma série de Clash aqui no canal. Por exemplo, vocês podem ver que eu tô atualizando algumas coisas aqui, já coloquei algumas torres do mago pro nível 8, tem que melhorar muita coisa na vila ainda, meus muros estavam em um nível bem baixo desde que eu voltei a jogar, agora que eu voltei, que eu tô atualizando os muros pro nível 8, colocá-los ali no nível bem legal, mas assim, galera, o que que acontece? Eu tenho que voltar a aprender as estratégias do Clash, eu soube que a Valkyria tá fazendo muito sucesso, que tem muita coisa nova, tem tropas novas que são bem legais, já atualizei o que deu aqui, mas vocês podem ver que minhas gemas ali, elas são... não vou dizer que elas são altas, mas eu tenho bastante gema aqui no Clash, e não tenho o que gastar, porque eu tenho 4 construtores, mas eu não vejo sentido de comprar um 5º construtor agora, pelo menos até onde eu lembro, 5 construtores nunca foi algo muito útil no Clash of Clans, ainda mais pra mim, que tô voltando a jogar agora. E aí, galera, eu quero meio que gravar a minha evolução no Clash com vocês, desde agora que eu tô fazendo ataques bem simples aqui com GG, Curadora, Mago, Terremoto, deixa eu só mostrar pra vocês a estratégia minha completa, digamos assim, por enquanto. Tem ali umas arqueirinhas de GG, Mago, Curadora, tem Terremoto, o Terremoto ali do Castelo do Clã também, os Heróis, que são nível baixo também, e Feitiço de Gelo. A gente vai começar aqui nesse vídeo, só pra que... eu não quero que esse vídeo fique muito grande, tá, pessoal? Mas pra mostrar, pra contar um pouco pra vocês aqui do meu Clash, e pra vocês começarem me dando dicas do que fazer aqui no Clash, do que vocês querem ver de Clash aqui no canal. Mas a gente vai começar o Pando da Valkyria aqui pro nível 3, porque minha Valkyria, ela tava nível bem baixo, eu terminei de alola de upar pro nível 2 antes de ontem, então a gente já vai colocar pra upar aqui assim. Outra coisa também que eu quero que vocês comentem aqui embaixo, o que eu devo fazer com essas gemas, porque eu não sei o que eu vou fazer com essas gemas aqui, pra... como é que eu posso dizer? Sei lá, comprar alguma coisa, pra atualizar alguma coisa que seja interessante, comentem aqui, enfim, tudo que vocês querem me recomendar sobre Clash of Clans, comentem porque eu vou responder, vou continuar gravando o Clash, como eu falei, se vocês quiserem, se vocês deixarem o like, e pra gente encerrar esse vídeo aqui, eu quero só mostrar um ataque pra vocês que eu fiz, tem um tempinho, esse ataque aqui que eu achei muito maneiro, achei uma vila abandonada aí que foi bem legal, tava com essa estratégia que eu tô utilizando atualmente, ó, eu comecei quebrando uns murinhos ali, jogando uma porrada de GG, eu acho que isso foi um erro, jogar todos os GG juntos, eu poderia ter separado o ataque em dois, pra ser mais eficaz, mas no fim das contas deu certo, eu vi ali que não ia dar pra explodir, com os quebra-muros todos, então eu coloquei um GGzinho ali, eu geralmente pego essas arqueiras, galera, e deixo elas nos heróis, só que nesse caso, como eu vi que tava longe essa, como é que eu posso dizer, essa, como é que é o nome da, a defesa aérea que tava aqui, eu resolvi colocar só um marqueiro ali, coloquei outras chegando logo atrás, uma marqueira, uma curadora ali, e outras logo atrás, tanto que essa curadora aqui continuou viva, a gente foi aproveitando ali o feitiço, e dando bastante vida aos GG's, enquanto isso, os meus heróis estavam ali em cima, só dando um ataque, tinha os maguinhos ali dando um suporte, vamos acelerar aqui o ataque, vocês podem ver que a vila tava abandonada, e tinha muita coisa legal pra gente, tem uma cura aqui, num maguinho, que é bem legal né, porque a gente sabe que a cura funciona bem com o mago, tem outra ali na, na, como é que é o nome, na rainha arqueira, eu congelei aqui pessoal, mas porque tinha um mago, que eu queria que destruísse algumas coisas, eu tentei meio que comendo pelas beiradas, sabe, os GG's entraram na vila, e aí eu fui jogando os maguinhos por fora, só pra gente ir dando um suporte, aqui eu tava praticamente todo ganho né, tinha a rainha ali, e o rei bárbaro, com muita vida, então assim, isso foi algo bem legal, acho que o ataque ficou interessante, foi um ataque muito mais forte do que a vila né, obviamente, mas é só pra não dizer que eu não mostrei ataque pra vocês, só que é o seguinte, vocês podem ver que a minha estratégia já tá muito rudimentária, eu não sei muita coisa do Clash, porque muita coisa no Clash mudou, então assim, é só um ataquezinho, pra não dizer que eu não mostrei ataque pra vocês, e galera, com isso eu posso encerrar o vídeo de hoje, se você tiver curtido, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso é algo bem importante, como eu falei, se você quiser mais Clash no canal, comenta aqui embaixo, eu vou ficando por aqui pessoal, valeu!